É já o mês aquele dedo Por um pouco vou estar só Que tra nós c'è qualquer coisa que não voa A valí já fati em fredda Um saluto sottovoce Não cercarmi que fará sentire eu Mas há um mês que de te não sou mais nada Vou provar a imaginar que amare um outro amore Não é verdade que não c'è nenhum dolor E a girar em esta casa Que de te me parla sempre So capire quanto mal ci estará Se davvero succedesse que não torne Mi manchi e me manca o melhor de mim Se penso que forse agora eu peço Mi manchi de svegliarmi senza di te Estou mal e não sou como guarir Mi manca o profumo que te porto adosso L'ho messo no letto Mas não é o mesmo Mi manca o coragem De imaginarte agora com um outro Mi manchi de svegliarmi Ed é tempo que dormi Mi manchi Mi manchi Nei percorsi da vida Solo adesso l'ho imparato Non c'è niente Che puoi dare per scontato E se con il mio torpore Ho ammalato il tuo entusiasmo Ora so che non me lo perdonerei Ma se torni sarà tutto un altro amore Mi manchi E mi manca tutto di te Che brutto Non te l'avevo mai detto Mi manchi Con la confusione che fai Con i dubbi E con i tuoi piedi freddi Mi manca aspettarti Che non sei mai pronta La tua bicicletta Davanti alla porta Mi manca il segreto Per ritornare indietro E per dirti Mi manchi Ed è tempo che dormi Mi manchi Min ambiente Che non si Ho il tuo giorno Surah La tua bida Mi manchi Ho il tuo giorno O que é isso?